E os conselhos responsáveis por analisar a prestação de contas sobre os programas de alimentação escolar devem enviar as informações até o dia 9 de agosto. São dados referentes aos programas nacionais de alimentação escolar e de transporte escolar. Os conselheiros sociais devem enviar as informações pelo Sistema de Gestão de Prestação de Contas. Mais informações também pela Central de Atendimento, no número 0800-616161.